Ah, na Argentina, a gente foi pra lá pra gravar um quadro que chamava Mestre Mandô. E, cara, daí eu comecei a ter meio medo desse Mestre Mandô, porque a gente saía pra gravar e não é combinado. E gravando na Praça da República, na Praça da Sé, Largo do Arochi, só um lugar pesado. Na Argentina, quando a gente foi, alguém apanhou. Mas antes da Argentina, eu só ia falar um negócio do Mestre Mandô. O Mestre Mandô, o Murilo Couto já cagou na calça, velho. Mas, assim, o Murilo Couto, os caras plantaram o cara com uma... Vai lá naquele cara, o cara levantou, a gente tinha um berro, um revólver. Aí, na hora, ele voltou... Você vai desistir? Ele desistiu, desistiu, desistiu. E só ouvindo no ponto dele, ele falou, bicho, tem calça aí, acabei de cagar na calça. Eu caguei na calça, velho. O cara tá com uma arma. Cara, você tava falando da Argentina, acabou que você foi com o Danilo da Argentina. O que aconteceu na Argentina? Ah, na Argentina. A gente foi pra lá pra gravar um quadro, que é um quadro muito ruim, que já não tem mais, porque já venceu o contrato, que chamava Mestre Mandô, que é um... Putz, bicho, eu só perdi. Era constrangimento atrás de constrangimento. Porque se você não fizesse o que se mandava... E outra, meu, você tem Léo Lins, um puta demônio. Esse é um demônio, o Murilo Couto tava também? O Léo Lins, quando ia fazer esse Mestre Mandô, parecia que ele tava revigorado. Parecia que ele tava pegando fogo, sabe? O olho... Ai, é hoje, hoje que eu vou me divertir. Mas pra te fuder, é grande. E, cara, e os caras começaram a notar que eu ficava muito nervoso mesmo. E ficava. Porque a minha filha nasceu no terceiro mês, terceira semana do programa, do De Noite. E quando a gente foi gravar o quadro a primeira vez, quando você não é pai, ah, você é desbrava, né? Aí, quando o seu filho nasce, você passa a ser meio cuzão pra algumas coisas. Você fala, não, isso aqui é melhor não, né? Isso aqui não dá. Eu sou pai, né, amor? Isso tá de boa, né? Vamos pra lá. E, cara, daí eu comecei a ter meio medo desse Mestre Mandô, porque a gente saía pra gravar. E não é combinado. E um produtor de 1,50m, 1,60m, ele era a nossa segurança. E gravando na Praça da República, na Praça da Sé, Largo do Arochi, só em um lugar pesado, tipo, de craqueiro, do Alquindead. E, mano, eu comecei a ficar com muito medo disso. E na Argentina, quando a gente foi, alguém apanhou... Mas antes da Argentina, deixa eu só falar um negócio do Mestre Mandô. O Mestre Mandô, o Murilo Couto já cagou na calça, velho. Isso aí é verdade, não foi pro ar, mas assim, os bestas... Pô, sacanagem não botar no ar. Eu nem lembro se foi pro ar ou não, alguém que tá ouvindo pode dizer. Mas assim, o Murilo Couto, os caras plantaram um cara com uma... Vai lá naquele cara. O cara levantou, acho que tinha um berro, um revólver. E o Murilo Couto, na hora, tipo... Daí a gente fica com o ponto ouvindo ele pra dar as ordens. Aí, na hora, ele voltou... Você vai desistir? Ele desistiu, desistiu, desistiu. E só ouvindo no ponto dele, ele falou... Bicho, tem calça aí? Acabei de cagar na calça. Eu caguei na calça, velho. O cara tá com uma arma. E tipo assim, acelerando pra voltar. E nós íamos na câmera, mas era... E nem eu sabia que era plantado. E eu realmente fiquei assustado. Eu falei, caralho, mano. Ah, não, era Faustão. Era Fausto, esse era Fausto. Ele se cagou aqui, foda. Muito foda. E no mesmo dia, no mesmo dia, um casal... No mesmo dia de gravação, um casal se pegando no banco, tipo, se beijando assim, super apaixonados e tal. E eu não queria perder. Porque na semana anterior que eu perdi, um travesti, eu paguei o castigo, um travesti sem cueca. Rodou nas minhas costas, velho. Eu só de cueca. E foi um dos castigos. Eu falei, bicho, eu não vou perder. Nem fudendo, nem fudendo que eu vou perder. Aí ele falou, meu, chega o Danilo, né? Chega em frente a esse casal aí. Eu falei, tá bom, cheguei. Bota a mão no pau. Falei, bicho... Daí eu virei assim e falei, meu, você tem certeza? Tipo assim, para ver se ele desistia, né? Porque a gente tinha feito uma trégua assim, falando, ó, vamos pegar mais leve e tal. Aí eu virei assim, você tem certeza? Não, não, não. Não, vamos lá. Aquele jeito dele. Bota a mão no pau. Aí, de boa. Aí eu botei. Daí ele falou assim, agora faz assim por dentro da calça. Falei, bicho, não vou perder. E fiz. Aí, na hora que eu fiz, ele falou, agora olha para o casal e fala, que delícia. Daí eu falei, hum, que delícia. Bicho, o cara levantou, já veio para me socar. Para me socar. Dá uns caras de umas placas. Sabe aquele chico que fica com a placa? Se jogou na frente para não dar briga. Mas o cara, ele ficou transtornado. Transtornado. E, cara, daí nesse período minha filha tinha nascido, eu falei, cara, isso aqui é uma selvageria. E os caras nunca pararam com a selvageria. E toda vez que tinha esse quadro, eu não dormia um dia antes, cara. Não dormia. De tanto desespero que me dava de falar. Cara, tem uma foto minha que roda. Puta, na hora que entra, me dá uma raiva. Eles me mandaram tirar a camiseta. Meu, eu sou um gordo tipo Michelin. Só banha. E ficar deitado assim no corredor de um supermercado. Uma velha entrou. Quase a velha infartou. Caiu a pressão. Teve que ser atendida no mercado. O que é que é isso? Um gordo pelado. Um gordo pelado. Um filhado da puta fez um recorte. Tu tava pelado? Praticamente, velho. Existe essa foto na internet? Sim, sim. Aí eu deita. E virou meme. É eu deitado com as banhas tudo caído. E daí eles me põem tudo que é lugar, velho. Já fizeram o lançamento de foguete com essa foto. Só tem... É tipo... A foto que eu sempre... O cara frisou a imagem e fez o recorte. É sempre... Eu nunca quis que vazasse. Vazou, velho. Vazou. Fora o terror que faziam. O terror. Porque quando você perdia lá, que eles manipulavam ainda para eu perder em roleta, que eu sabia que eu ficava bravo, você ficava isolado num camarim sem saber o que ia fazer no palco. Sem saber o que ia fazer no palco. Os que mais sofriam, eu e Murilo Couto. Os que pagavam os piores. Murilo Couto teve que ficar de biquíni com o biquíni ferro no cu, velho. Tipo, durante uma semana. E você via que ele estava triste, pálido. Sabe quando o cara perdeu a alma, a dignidade? Ele chegou uma semana... Os dois dias que a gente gravou a semana, totalmente sem brilho. Você falava, não é o Murilo Couto. Porque você é obrigado a fazer uma... Um bagulho muito ridículo. Uma merda dessa. Um que eu fui pagar de jaba. Do jaba do Star Wars. Eu fiquei sentado. Só com um tapa a sexo. Cara, aí caiu a energia. Até o gerador voltar a 40 minutos, a plateia filmando. Como se você fosse um bicho do zoológico. Tá aqui, ó. Olha lá, mãe. Olha o gordo ali, bicho. Não sei o quê. Aí a atriz que ia interagir comigo, eu não sabia quem era. Contrataram uma menina de fora pra ser a princesa Léia. Eu falei, ah, beleza, cara. Vamos lá, né? Esperar a Léia chegar agora. Fiquei lá atrás. Cara, e eu com aquelas banhas, com aquele tapar sexo. Era uma menina que tinha feito teatro comigo, velho. Ah, você conhecia ainda, então? Então, pra piorar. Pra plateia, pelado, em frente de todo mundo. E a menina falou, nossa, o que houve com você? Você piorou muito. Caralho. Tipo assim, meu. Aí a minha autoestima já foi muito mais lá pra baixo. Foi pro inferno. Porque, bicho, é só constantemente. Então, esse quadro, só pra resumir, quando ele saiu da grade, quando perdeu o contrato dele, pra mim foi, olha, uma das grandes alegrias, assim, da minha vida. Porque quando eu tinha a marcação disso, meu Deus do céu, eu preferia ir no Otávio Mesquita do que fazer isso aí. Por que assim? Não é o primeiro que fala que o Otávio Mesquita é foda. Por que que o Otávio Mesquita é temido? Ah, só assiste o programa dele. É que eu participei do programa dele e foi tranquilo, tá ligado? Não fez nada comigo. É, a ver a gente tem que estar mais calmo. Ele foi zoando, xingando, mas nada demais, pô. Ah, tomar no teu cu, cara. Porra, toda hora ele invade nosso camarim com essas merda aí. Desculpa o desabafo, nem era pra falar. Mas assim, ele... Ele... Não, não... Mas ele sempre foi cordial com a gente. Não dá pra consertar, já falei. Já falei. Paulo, o Cuda tá com o bichinho. Mas aí, o que aconteceu na Argentina? Ah, na Argentina. Na Argentina, a gente foi gravar. Ficamos oito dias lá pra fazer esse mestre. Mandou também. O Léo Lins quase foi preso. Nós negamos uma negociação com traficantes do Forte Apache, porque a gente foi gravar. Os caras queriam dinheiro pra deixar a gente gravar. Aí o Danilo Gentili, como bom gestor, não, não vamos gravar. Gravamos o tempo inteiro com medo de tomar um tiro. Caralho! Que perdeira! Não, mas ele conversou com eles, mas é tipo um lugar meio perigoso. Não é Forte Apache, ali no entorno do estádio do Boca. Mas tinha uns bandidos lá que ameaçou a gente. Só que assim, a gente, o Danilo e eu fomos pra lá. Toda a equipe, né? Mas nós, a gente saía de madrugada e comia acho que três bife por dia. Bife argentino. Bom pra cacete, né? É. A gente começou a ser tipo testador de carne. Onde tinha uma indicação boa, a gente ia. E o Danilo começou a procurar, a sair desses negócios de centro muito conhecido. Aí ele foi no Yahoo, achou um maluco lá. Cara, a carne assada na calçada. Falei, hum, que maravilha, hein? Ele falou, vamos lá, mano. Duas e pouco da manhã. Vamos lá, cara. Vamos lá comer a carne. Tá lá, tá bombando. Ah, beleza, vamos nessa, mano. Vamos com você, tá? Não tô fazendo nada aqui no hotel, não precisa dormir nada. Vamos lá. E isso a gente já tinha comido. Sei lá, uns quatro bife no dia. Cara, chegando lá, era realmente, era um negócio, assim, bem artesanal, bonito. As carnes tudo na calçada. Na calçada? Na calçada. Na calçada. Aí lá dentro tinha um restaurante. Beleza, daí chegou o bife. Realmente, cara, um lugar mais simples, mais bom pra caralho. O melhor que a gente comeu. Só que a gente teve que comer no chão pra dar um tiroteio, que começou no bairro. Caralho. velho, que lugar bom que você trouxe pra gente aqui. E, cara, e ele não... E ele... Eu me impressiono com a calma dele, porque mesmo sentado, se protegendo no chão, ele não abre mão do bife. Ele não abre mão do bife. Ele continua lá. É, ele vem de uma origem de sufoco. Deve estar acostumado com o tiroteio, né, cara? Firme e forte. Danilo é um guerreiro. Comia a gente no estacionamento do Walmart da época lá de Santo André. Ele vai estar explanando os amigos. É, mas Santo André... E o Léo Lins foi preso por causa de quê? Quase foi preso, no caso. Ah, por alguma brincadeira. O Léo Lins ser quase preso é quase que uma coisa normal. Constante. Ah, alguma estupidez que ele fez de... Eu não lembro exatamente a cena. Eu realmente... Isso aí realmente eu apaguei da minha cabeça. Zinzab, o mestre mandou. Eu gosto dos constrangimentos do De Noite. É maravilhoso. O Danilo, quando estava no CQC, sabe aquela Olga Bon Giovanni? Meu, mulher guarda as coisas. Mulher guarda. Mulher é vingativa. O Danilo, ele fez uma entrevista tipo, meu, fazia já oito anos. E ele falou, nossa, seu vestido é de vaca. E era um vestido que parecia de vaca mesmo, né? Aí a Olga Bon Giovanni estreou um programa na Rede TV e foi dar entrevista no De Noite. Primeira coisa que ela senta no... Ela senta no sofá e fala, então você me chamou de vaca em 2008, não? Caralho. Tipo, meu... Aí eu acho engraçado que o nosso diretor, João Mesquita, na época tinha o Alex Baldin também. E eu era... Só eu e ele trabalhava com ponto na época. Meu, é a comemoração. Se fodeu! Se fodeu! Olha a cara de cu dele, ele diz. Vai falar, fala, 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 fala. E, meu, e a gente vai mantendo cinco minutos do cara constrangido. Tipo assim, sai do assunto. Não, vamos voltar. E o negócio da vaca, Olga? Você ficou realmente chateada? E isso acontece, assim, constantemente, cara. Constantemente. Então, esse tipo de programa é legal porque, cara, o pessoal, desde a alta direção até o pessoal lá de baixo, os câmeras, é tudo filho de uma puta, velho. É só os marginal da pesada, assim. E isso é encantador pra mim. E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Está esperando o quê? E aí, já pensou em queuity